Olá, meu nome é Janaina Pianaro, eu tenho 16 anos, moro em Campo Magro. Eu vou contar uma história pra vocês agora do caseirão. Antigamente, onde hoje é o caseirão, era um antigo salún. As pessoas iam lá pra se divertir, os cavaleiros iam lá, passavam a tarde se divertindo. Conta a lenda que uma vez, um certo cavaleiro passou por lá e estava carregando um malote de ouro. Como ele viu que era um lugar bem retirado e que não tinha muitas pessoas, que era um lugar bem interessante, ele resolveu enterrar esse ouro lá, onde é o caseirão hoje. Hoje em dia, ainda existem relatos de pessoas que escutam a voz do homem e o barulho dele rondando o caseirão. Mas, mesmo assim, existem muitas pessoas que ainda frequentam o caseirão. Hoje, ele é um restaurante de café colonial, que serve comida típica da região, aqui de Campo Magro. Bom, se você quiser visitar, vir pra nossa região, é um ponto turístico, você não vai se arrepender. Então, essa é a história que eu tinha pra contar pra vocês. Tchau! 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 Tchau!